O grave acidente foi registrado na manhã deste sábado aqui no bairro Boa Esperança, no cruzamento da Otacílio José Santana com a preferencial Teresia Cora Garbim. De acordo com o que foi apurado aqui no local, o condutor do veículo Gol seguia pela avenida. No entanto, não respeitou a placa de pare, avançou a preferencial, provocando um grave acidente. Trafegava pela Teresia Cora Garbim o condutor de um veículo Fox. Segundo informações, além do motorista, mais duas crianças. No impacto, na velocidade da colisão, o veículo Gol, que era conduzido pelo cidadão que trafegava pela avenida, acabou capotando depois de uma colisão contra o poste que acabou rompendo na altura próximo do chão. A informação é de que o motorista do veículo Gol acabou ficando com parte do corpo fora do veículo. Isso porque, possivelmente, estava sem o uso do cinto de segurança. Por aqui, a equipe da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Politec, justamente para o levantamento de mais esta ocorrência. As vítimas envolvidas no acidente já foram encaminhadas ao Hospital Vale do Guaporé. As vítimas foram encaminhadas aqui para o Hospital Vale do Guaporé. Eu posso falar das vítimas, que estavam o pai e os dois filhos. O pai sofreu um ferimento no crânio, um corte, e a criança sofreu um hematoma no membro inferior esquerdo. E do outro veículo, o rapaz ainda não identificado, ele agora, nesse momento, está passando por raio-x, para verificar e constatar os demais, se há alguma fratura, algum outro tipo de ferimento. Segundo informações de testemunhas no local, quando houve o acidente, ele ficou com parte do corpo fora do veículo. Foi essa cena que o Corpo de Bombeiros encontrou no local? Não, negativo. Quando a gente chegou no local, o paciente já estava dentro do quintal de uma residência de decúbido dorsal. E quando a gente foi imobilizar, ele estava bastante alterado, meio que agressivo. Agora, sargento, as pessoas que querem emprestar o primeiro atendimento a um caso grave como esse, qual é a orientação? A orientação sempre é chamar, esperar, aguardar o Corpo de Bombeiros chegar, para poder fazer a imobilização correta, porque, às vezes, a gente não sabe como está o corpo da pessoa por dentro. Pode ser que tenha alguma outra lesão mais grave, como pode agravar a coluna cervical ou até a cervical do paciente. Nesse caso, houve sinal de fraturas em ambas as vítimas? Então, só o rapaz que estava sozinho no veículo, que ele está passando agora por um raio-x, para verificar essa possível fratura. Mas, sim, a suspeita. No local, foram encontradas algumas latas de cerveja. Foi possível observar se ele apresentava algum sinal de embriaguez? É negativo, não foi possível verificar essa situação, até mesmo porque a gente já trouxe ele para o hospital e no local não teve como visualizar, pelo Corpo de Bombeiros, não. Nós conversamos com o Tenente Oliveira, que deu outras informações a respeito deste grave acidente registrado aqui na Teresinha Cura Garbim. A nossa guarnição policial militar recebeu a notícia de que teria ocorrido um acidente de trânsito aqui no cruzamento da Avenida Otacílio José Santana, com a rua Teresinha Cura Garbim. Chegamos aqui no local que constatamos o acidente. Segundo informações preliminares coletadas no local, o veículo Gol avançou a sinalização de parada obrigatória, ocasionando o acidente. Momento em que vinha o veículo Fox descendo aqui a Teresinha Cura Garbim, sentido aqui a garagem da Taranjau. Podemos verificar que tem algumas latinhas de cerveja dentro do veículo Gol. O que leva a nos acreditar que ele se encontrava sob influência de álcool, segundo informações populares também aqui no local. Ele vinha em alta velocidade, então possivelmente aí ele se encontrava sob influência de álcool. Estamos coletando as demais informações, aguardando também a perícia no local e a polícia civil. Vamos estar registrando a ocorrência e encaminhando até a delegacia. Agora, tenente, no veículo Gol, onde foram localizadas essas bebidas, estava apenas o motorista ou tinha passageiro? A princípio estava só o condutor, enquanto que no veículo Fox tinha o condutor e algumas crianças. Uma delas sentia dor na perna. Agora, pela cinemática do acidente, tenente, é muito estranho um acidente dessa proporção numa área urbana. Sim, é o que leva a nos acreditar que realmente ele se encontrava sob influência de álcool, vindo aí a avançada sinalização de parada obrigatória. Como nós podemos verificar que nesse cruzamento aqui existe uma placa vertical de sinalização de parada obrigatória, vindo aí a ser desrespeitada pelo condutor do veículo Gol. Então, vamos lá.